Marcelina, João Marcelo e André Luiz estão proibidos de entrar aqui, não quero! Ué, mas tem explicação? Tem, vocês ficam o dia inteiro infurnado aqui brigando e eu não tenho mais saúde pra isso. Só isso, isso não é motivo, eu quero mais. O outro é que eu sou louca, não vai entrar, acabou, proibido. Tá vendo? Por isso que eu tô crescendo cheia de trauma, entendeu? Eu somatizo tudo no corpo, fico nervosa, não consigo parar de comer. Ah, quer dizer então que agora você ser goida é culpa minha? É. Eu criei vocês aí, Monju, tu é irmão é magro. Mas é gay, porque... Marcelina! O que? O que? O que? O que?